Música Em Gênesis, Raquel leva o pé na bunda de Jacó e lamento Por que eu não aproveitei? Raquel sentirá na pele como é ser renegada por Jacó e Israel em Gênesis Com o passar dos anos, a ambiciosa notará que seu marido não tem o mesmo brilho nos olhos por ela e se lamentará Por que eu não aproveitei? Soltará a megera da novela bíblica da Record A irmã de Lia confessará sua tristeza nesta quarta-feira 18 A essa altura, a vilã terá dado a luz e estará à espera do segundo filho Em sua tenda, a filha de Labão puxará a orelha do primogênito para não deixá-lo brincar Mas Jacó passará por cima de sua vontade e autorizará a criança a se divertir Você veio aqui para brincar comigo, é isso? Irá prever a patroa de Bila Não Raquel, vim para saber como você está, você e o nosso bebê Explicará o descendente de Abraão A gente está bem, na medida do possível Esse bebezinho é a única coisa boa na minha vida Ele e o José retrucará a megera com melancolia Eu não? Interromperá o hebreu Temeroso Raquel, você emocionará só de tocar no assunto e será franca sobre o desgaste na relação dos dois Sinto tanta falta dos velhos tempos de quando você me amava Por que eu não aproveitei? Perguntará a morena para si mesmo É o fim? Não sei, mas não fala assim Eu ainda te amo Asegurará o filho de Rebeca A personagem responderá que sabe que o sentimento do marido esfriou E ele dirá sincero As pessoas se cansam de amar sozinhas Raquel abaixará a cabeça e tocará no seu vento Eu não imaginava que depois de tanto tempo eu ia engravidar de novo Tô feliz de poder te dar um filho nessa idade Admitirá a antagonista Com um leve sorriso Vamos sair comigo um pouquinho? Vamos sair um pouco dessa tenda? O dia tá fresquinho Desconversará o irmão de Exal Triste, a filha de Edna se recusará Fica aqui comigo um pouco? Claro que sim, é pra esse que eu tô aqui Concordará o protagonista Mesmo sem amar a Raquel Da mesma forma, o escolhido por Deus, Flávio Galvão Aceitará ficar ao lado da mulher E aí E aí E aí E aí E aí E aí